Se houver um segundo turno, mas se a gente tiver segundo turno também na Nacional, eu vou ter que analisar bastante a situação. Eu digo hoje, pelo que eu tenho visto do cenário político, tendo o segundo turno entre Bolsonaro e Lula, eu devo caminhar com o presidente Bolsonaro. Então, eu tenho essa posição. Não quero radicalizar no discurso, eu acho que isso não importa para o Distrito Federal, o que importa para nós aqui é ter efetividade, é colocar na ponta o serviço que a população precisa. Então, qualquer um dos presidentes eleitos, eu vou buscar ter um bom relacionamento, é isso que importa para a cidade. Eu sempre digo que eu hospedo aqui todos os poderes públicos desse país. Eu hospedo a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, todas as embaixadas, todos os tribunais superiores e a Presidência da República. Então, eu tenho que ter um bom relacionamento com todos eles, porque esse relacionamento é salutar para a cidade. E isso é o que importa. Nós temos desafios aqui no Distrito Federal que são muito importantes e precisam ser vencidos. Um deles é o da pobreza. Nós temos aqui ainda um grande número de pessoas desempregadas, nós temos aqui que prestar assistência social a inúmeras pessoas que não estão em condição de empregabilidade. Nós temos grandes programas que precisam ser feitos para melhorar a qualidade de vida da nossa população. Então, não adianta ficar nessa briga entre A ou B, porque nós temos que ter certeza que o Distrito Federal precisa de um governo efetivo em relação às demandas da sociedade.